Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal, aqui no repórter NBR. O desempenho dos alunos brasileiros estagnou nas áreas de leitura e ciências nos últimos anos. Já em matemática, a situação piorou. É o que mostra o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 2015. Os dados foram divulgados nesta terça-feira. 23 mil alunos de 15 anos em todo o país foram avaliados. A prova mediu o conhecimento desses estudantes em três grandes áreas. Em leitura, que avalia a compreensão de textos escritos, a nota dos alunos brasileiros foi de 407 pontos em 2012 e se manteve em 2015. Entre os 70 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil ficou na posição 59. Em matemática, o desempenho dos estudantes brasileiros caiu de 389 pontos em 2012 para 377 no ano passado, deixando o país na posição 65 no ranking. Já na área de ciências, que foi o foco da última avaliação, o Brasil passou de 402 pontos em 2012 para 401 em 2015. A posição é a de 63 no ranking mundial. O estado com melhor desempenho em ciências e leitura foi o Espírito Santo. Em matemática, o Paraná. Já a Lagoas teve o pior resultado nessas três matérias. O governo federal admite que os resultados do PISA 2015 não foram satisfatórios. Para o ministro da Educação Mendonça Filho, esse cenário só reforça a necessidade urgente de uma reforma do ensino médio brasileiro. Não vejo por que nós perdemos mais tempo em uma pós-terregação na questão das mudanças estruturais no ensino médio no nosso país. Por isso que eu pedi hoje de manhã, pressa ao presidente Rodrigo Maia, para que ele possa colocar em votação, nesta semana, ou no máximo na próxima, a MP do ensino médio. O ministro defende que são necessárias outras ações para melhorar a educação no Brasil, como investir na formação de professores, na alfabetização e no ensino fundamental. Ele afirma ainda que o orçamento da educação triplicou nos últimos 12 anos, mas mesmo assim não houve resultado efetivo. Você não tem a eficácia do investimento transformando o investimento em desempenho. Quer dizer, você aumentou o investimento sem que aquilo pudesse ser traduzido como melhora e evolução de desempenho no campo educacional. O que mostra claramente que você tem que fazer com que cada centavo investido na área da educação seja melhor qualificado e que possa ser traduzido por avanços em termos de qualidade para o jovem e para a criança na educação básica brasileira. Agora vamos falar sobre o ensino superior. O Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrição para vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Pode participar quem fez o Enem a partir de 2010 com média geral mínima de 450 pontos e nota na redação que não seja zero. É necessário comprovar ainda a renda familiar bruta de até três salários mínimos. O prazo para se inscrever termina na sexta-feira. Outras informações pelo telefone que aparece aí no seu vídeo, 0800-616161. E cerca de 600 mil micro e pequenas empresas do Simples Nacional devem 21 bilhões de reais à Receita Federal. Mas agora os pequenos empresários têm uma chance de quitar essas dívidas. A repórter Natália Mello tem as informações. Para incentivar micro e pequenas empresas a começar em 2017 sem dívidas tributárias, um mutirão de renegociação está sendo realizado em todo o país. O presidente do SEBRAE conversa com a gente sobre essa campanha. Presidente, quem pode participar dessa renegociação? Todas as micro e pequenas empresas que estão em débito com a Receita Federal. São 600 mil empresas que foram notificadas que se não pagarem seus débitos, estarão fora do Simples. Com a renegociação, que prazo esse pequeno empresário vai ter para pagar as dívidas? Excepcionalmente, será um prazo de 120 meses para poder quitá-las. O que ganha o empresário com a quitação dessas dívidas? O direito de continuar no Simples, porque quem sai do Simples não aguenta ficar no complicado, que é o sistema tributário normal do Brasil. E quem quiser participar, como faz? Procure o seu contador, procure o SEBRAE, tem o 0800, que é o 0800-570-0800, para receber todas as informações e entrar também no hot site do SEBRAE. Ok, presidente, muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que as empresas que não renegociarem suas dívidas até o começo do ano que vem estão fora do Simples Nacional. De Brasília, Natália Mello. 360 milhões de reais vão ajudar a Santa Casa de São Paulo a reorganizar as finanças e continuar com atendimento à população. O dinheiro será repassado por meio de um convênio assinado hoje entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. O dinheiro deve ser liberado nos próximos 30 dias e vai servir para a reestruturação do endividamento bancário e com fornecedores da Santa Casa de São Paulo, considerada o maior complexo de assistência à saúde pública da América Latina. Reconhecida nacionalmente pelas pesquisas que desenvolve, a instituição também possui o maior cadastro de doadores de medula óssea do Brasil. Só com a redução de juros, quando as Santas Casas Filantrópicos saem do juros do mercado e vêm para os juros do ProSUS, nós alocamos mais de 2 bilhões por ano na saúde, que deixam de ser pagos em encargos financeiros e passam a ser prestados em serviços de saúde. O empréstimo de 360 milhões de reais à Santa Casa de São Paulo foi possível graças a um convênio entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. Por meio dele, a instituição consegue antecipar os recursos que recebe do governo pelos serviços médicos e internações hospitalares que realiza pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o que serve como garantia de pagamento do empréstimo. A Caixa quer levar as alternativas de crédito e o apoio a estas instituições para que elas possam se reestruturar, equilibrar as suas contas, buscar alternativa de melhor atendimento, até porque aumentou-se muito a busca pelo atendimento nos hospitais públicos desse país. Eu sempre via a Caixa Econômica no passado como não um estabelecimento de crédito que pudesse apenas gerar lucros, os dividendos. A Caixa Econômica para mim, na minha imagem, na imagem de todos, a Caixa Econômica Federal tinha sempre uma função social. Eu mesmo espero mais uma vez que isso se reproduza com as várias santas casas no país. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.